Fala galera, beleza? Eu estou te falando de hoje mais com mais um vídeo E dessa vez galera, estamos de volta aqui no Subbersurfers Na atualização de Bali, eu sei galera, faz um tempinho que eu não faço vídeo Acho que faz aí umas duas semanas mais ou menos Eu ia gravar, mas acabou que aconteceram uns problemas na gravação Eu acabei perdendo os arquivos, inclusive eu pegando a personagem da caçada sazonal Que é a Meiko, que é essa aí que vocês estão vendo Peguei ela aqui ó, no 200 E já estamos no final já galera, dessa atualização Daqui a um dia termina, então já já tem atualização nova Eu já vi que vai ser coisa de futebol americano e tal Só não sei qual é a cidade ainda Estou falando que é Miami, mas não sei, não sei se ainda O próximo vídeo vocês vão ver, que provavelmente o próximo vídeo já é da atualização nova E tá aqui, vocês lembram que eu falei da última caçada Aqui teve a de Little Rock Que 600 tokens era muita coisa E eles abaixaram Aqui também tava 600 no começo E eles abaixaram pra 300 E acho que nem assim eu vou conseguir pegar Mas também não preciso Não preciso pegar isso aqui 5 chaves, 10 mil de ouro Tipo isso aqui eu pego fácil Acho que eu não vou nem pegar Então, essa aqui é a Meiko Pra mim é uma das melhores personagens Tipo, muito, 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 muito massa ela Muito maneiro E ela tem esse traje de aeromoça Mas eu não gostei muito Então vou usar o traje normal mesmo Essa aqui foi a prancha Foi a prancha de Bali Teve essa aqui também Ah, não, não, não Na real foi essa aqui Foi essa aqui Foi a da Raya E essa aqui foi que teve uma promoção E eu comprei Acho que foi em 50 mil moedas Mas vamos lá Eu vou usar a Monster aqui mesmo Junto com a Meiko Na real eu não vou nem usar Porque hoje não é Hoje não é Gameplay Gameplay Hoje como vocês estão vendo aí no título É terça da bolada galera Exatamente aqui Terça da bolada E vamos ver se a gente consegue Uma vezinha, né Possível que não vá vir Olha, já começamos com mil de ouro Começamos bem É... Sério É ridículo o quanto de caixa Que eu já abri nesse jogo E nunca veio Uma bolada assim Na vida É... Pelo que eu... Pelo que eu soube Antigamente era muito mais fácil Você conseguir Você conseguir Pegar, né A bolada E agora parece que tá mais difícil Não sei o porquê Não sei o que foi que eles fizeram Mas chega a ser meio Sei lá como é que posso falar Desanimador Porque É... Pra pegar algumas das conquistas lá Pra pegar a chave e tal Tem uma que é pra pegar Pra ganhar bolada, né E daí você tem que ganhar bolada Cinco vezes e tal Pra completar ela Sendo que tipo É muito difícil vir Então tipo Você pega todas as conquistas Menos a da bolada Porque a da bolada é pura sorte Não tem habilidade nenhuma Envolvida nem nada Então Acaba que é muito ruim E tipo Não tem muito nem o que fazer Daí você só Tem que esperar mesmo E torcer pra vir Porque não tem Não tem Você fica abrindo E torce pra vir Porque não tem mais o que fazer E eu tô aqui Tô na Tô na saga Vocês tão vendo aí Tô batendo Tentando dar bolada Quem sabe não é Não é hoje que vem Quem sabe não é Nesse episódio que vem Tô torcendo para que Para que venha Mas do jeito que tá Não tá Não tá parecendo que vai ser o caso não Viu Mas vamos tentar Vamos tentar Tem que ser confiante Não tem mais nenhum token De personagem pra conseguir Daí teoricamente Era pra ficar mais fácil Né Mas Vocês sabem que não é o caso Ó Vou clicar aqui Olha Tem 0.11% de chance De vir As moedas Sendo que Sendo que nesse 0.11 É a chance de vir De 5.000 A 900.000 Que é a bolada Ou seja Pode vir 5.000 só Entendeu Pode ser que a gente Consiga essa chance Aí de 0.11 Mas venha só 5.000 E não 900 Que aí É tristeza demais Mas vamos lá Vou Dinheiro eu tenho Aqui Então vamos gastar Vamos comprar essas caixas Aqui Vamos comprar essas caixas Que não é possível Que não vai vir Essa bolada Vamos lá 1.500 1.500 já Dá pra 3 caixas Mais 1.000 Mais 500 Ixi Aí é ruim Quando vem menos que 500 É É tristeza Eu vou fazer Eu vou fazer um negócio Que eu geralmente não faço Que eu nunca fiz Na testa da bolada Vocês vão ver o que é Já já Segura Segura Por enquanto eu vou abrir aqui Caixa Mas eu vou pegar as caixas As prateadas Que são as super caixas Vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer isso Vou gastar um dinheirinho a mais Vou mas É besteira Vamos lá Dinheiro eu tenho Qualquer coisa é só ficar vendo anúncio Que consegue dinheiro de boa Tô com um dobro de moedas também Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só uma boladazinha Só uma boladazinha Por favor Por favor jogo Tô merecendo já Jogo pelo amor de Deus Jogo você demais Eu jogo muito você todo dia Pelo amor de Deus Vamos lá Trezentas Oitocentas Uma pranchinha Mais mil moedinhas Mais mil moedinhas Tá complicado Duzentos Prancha É Tá Tá se pagando Mas eu não tô perdendo dinheiro nenhum Mas também não tô Não tô ganhando a bolada Vamos lá Vou abrir só mais algumas caixas E vou E vou pra outro método Pra pegar as caixas maiores Vamos lá Vamos lá Ai ai Não é possível que não vai vir Se não vai vir na caixa pequena Qual a chance de vir na grande né Tem esse pequeno detalhe Mas vamos lá É isso É isso Vai 450 chaves já Pelo menos chave tá Tá dando né Chave eu compro Roupinha pros bonecos E tal Pega os poderes Os poderes Para Para as pranchas Então Não é de todo mal Beleza Vou abrir aqui mais duas Só vai Mais duas Pronto Agora a gente vai Pegar As super Moedas Como é que a gente faz isso A gente vem em missão E a gente vai gastar 4 4400 aqui Para cada missãozinha dessa Para pegar a caixa Então vamos lá A gente vai comprar tudo Agora a gente vai comprar tudo Esse aqui tem que assistir Como é que eu faço Para não assistir Eu tenho que assistir Calma aí Já volto Vamos lá galera Assisti aqui E moeda normal de novo Meu Deus Mas eu sempre tenho que ficar Assistindo isso aqui Mas tudo bem Eu vou pulando aí Para vocês E vocês ficam de boa aí Pronto Vamos nessa Vamos abrir E mais ouro normal Pronto Agora Agora não tá vindo mais anúncio Vamos embora Nossa Mas aqui eu gasto Muito mais dinheiro Meu Deus Mas vamos lá Vamos lá Mas se vir aqui Vem Oxe que é isso Ah tá Tá Mas se vir aqui Pelo menos vem Bem mais galera Ó A chance aqui É 1% É mais que o outro Então Tem mais chance de vir Se for essa caixa grande Então vamos lá Vamos lá Vamos nessa Mas aí o meu dinheiro Vai embora bem mais rápido Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Qual é Véi Qual é Qual é Qual é Qual é Vai ficar aparecendo Isso aqui direto Véi Que Que saco Olha isso Nossa Eu já gastei 100 mil Só Nossa Nossa Aqui tá Tá acabando Com o meu dinheiro Véi Galera Pelo amor de Deus 1% de chance Véi Não é possível Que não vai vir Véi 1% tá assim É pouco Mas Comparado ao 0.11 Do outro É muita coisa Nossa Mas não tá vindo Nem Nem Não tá vindo Nem com nada Nem com nada Nem com tudo Nem com nada Nossa Que tristeza Vamos lá Vou abrir Vou abrir mais duas Só É isso aí Porque Não tem como Não tem como É isso galera É isso É isso Não foi E não foi dessa vez Gastei Dinheiraça Aí Vocês viram E não veio Não veio Não foi dessa vez Acontece Vou Vamos continuar tentando Aí Vou ficar abrindo Caixa normal Mesmo Porque Acho que é melhor É Mas então é isso galera Vejo vocês no próximo vídeo Vídeo da atualização nova Provavelmente Quase 100% Tenho certeza Que vai ser esse Deixa o like Deixa o comentário aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu Falou Até mais Fui